No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de voltar a se encontrar com Guerra, Ari mente na cara dura pro ex-sogro e afirma que foi ele quem ordenou que o rapaz repassasse as ações pro nome dele enquanto ele estivesse hospitalizado, fazendo o dono da construtora parecer um louco. O filho de Núbia inventa toda uma história pra parecer que ele próprio foi convencido a ser um grande salvador de Kiara, caso Guerra não sobrevivesse ao atentado misterioso que sofreu ao lado de Cidália. Sabendo de toda a conversa de Ari com seu pai e mostrando que não acreditou em nada dos argumentos usados pelo ex-marido pra ficar com as ações, Kiara resolve colocá-lo contra a parede pra defender o seu pai. Furiosa, a garota vira pro arquiteto e exige, devolve o que é do meu pai e devolve. Com medo de um escândalo com a patricinha, Ari pede pra que os dois conversem em particular com calma, mas a filha de guerra não vai ceder à pressão feita pelo rapaz. Sem baixar a guarda, Kiara continua aos gritos com o golpista e afirma Não tenho o que conversar, Ari. Eu só quero te dizer isso. Devolve o que é do meu pai, o que é meu. Muito cínico, o pai de Tony vai voltar a dizer que o próprio sogro foi quem pediu que ele ficasse com as ações. E na maior cara de pau ele responde Deixando claro que a luta de Ari será muito mais complicada do que ela imagina, Kiara resolve finalmente tomar coragem de enfrentar o ex-marido e afirma Então você não vai enfrentar só o meu pai não, você vai ter que me enfrentar também. Tentando convencer Kiara, apelando pro sentimental dela, o filho de Nubia vai questionar Mas e o que a gente viveu junto? Não conta nada pra você? A patricinha então vai deixar claro que desconfia que o pai de Tony só tenha se aproximado dela no passado por interesse. E se enrolando todo, Ari vai acabar confirmando que a princípio foi isso mesmo. Tentando ser o mais direto possível com ela, o arquiteto vai dizer Eu tô sendo sincero, Kiara, eu fiquei com você porque eu gostei de você. Teve interesse no início? Teve. Mas não foi só isso não. Teve mais do que isso. Teve muito mais do que isso. Kiara então vai cortar o papo de seu ex-marido e vai mais uma vez declarar guerra a ele ao afirmar Eu só te digo que não vai ser nada fácil me encarar. A patricinha então vai começar a se preparar pra ir embora, deixando Ari pra trás. Quando de repente, ela vai virar pra ele e vai fazer uma pergunta que está martelando em sua cabeça há algum tempo. Querendo esclarecer a verdade, Kiara vai questionar Mas uma coisa, foi você quem mandou pôr a bomba no carro do meu pai? Se fazendo de vítima, Ari vai rebater perguntando com outra pergunta Kiara, você acha mesmo que eu seria capaz de fazer isso? Mostrando que já não confia absolutamente em nada em Ari, a filha de guerra vai responder Acho sim, você é capaz disso e de muito mais. Apesar de ouvir da própria ex-mulher que ela não confia mais nada nele, Ari vai garantir a Kiara Que não é o autor do atentado que Guerra e Cidália sofreram E que jamais faria qualquer tipo de maldade desse nível contra o ex-sogro Cansada das ladainhas faladas pelo arquiteto, a patricinha vai sentir que já deu o seu recado Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários O que você está achando da novela das nove da Globo? Que nota que você dá pra Kiara na novela Travessia? Você acha que agora Kiara vai finalmente amadurecer diante de tudo o que está acontecendo? Será que ela vai se aliar à brisa contra Ari? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal Cada vez mais enrolada financeiramente por conta da ausência de Guerra durante o período em que ele esteve internado Selene não vai desistir tão fácil de procurar pelo empresário Pra que ele volte a bancar os seus gastos do dia a dia Ligando insistentemente pra Jorge Luiz A periguete vai acabar tendo sua ligação atendida justamente por Guida Sem querer deixar que Selene se reaproxime do seu namorado A irmã de Leonor não vai pensar duas vezes e vai dizer Olha aqui, é melhor você parar de ligar pro Guerra, entendeu? Eu e ele agora estamos casados e não convém mais você continuar procurando meu marido Muito intrigada com a revelação, Selene vai questionar Casados? Mas ele não me contou nada Rebatendo, Guida vai responder Pois eu estou te contando minha querida, agora vê se deixa a gente viver o nosso casamento em paz Logo em seguida, a ex-mulher de Moretti vai desligar o telefonema Deixando a dançarina de Vila Isabel completamente arrasada E sem saber o que fazer daqui pra frente Muito esperta, ela logo vai pensar em voltar a arrancar um dinheiro de Nunes Se insinuando pro dono do bar mais famoso do bairro Bastante nervoso com o aparecimento de Zezinho em sua vida Moretti vai ficar fazendo de tudo pra fugir de um encontro com o namorado de Sema Mas logo vai perceber que onde ele está, o malandro aparece pra lhe importunar Ainda sem deixar claro qual a relação que os dois tinham no passado O empresário vai começar a deixar bastante evidente de que algo de errado está acontecendo em sua vida Já que vai ficar sempre nervoso com a mania de perseguição Durante o encontro que terá com o Laís, Moretti vai acabar dando bandeira em sua situação E vai acabar deixando a sócia de Stene muito desconfiada da reação do cafajeste Curiosa, a esposa de Monteiro vai questionar Moretti tem alguma coisa acontecendo? Alguém está seguindo você por acaso? Tentando disfarçar e evitar que a advogada descubra a verdade Moretti vai responder que não é nada demais E que ele apenas teve a impressão de ver alguém que ele conhecia do passado Mas que Laís não precisa se preocupar Pouco tempo depois, a Wendy e Zetel vão ficar pensando em conversar com Stene A respeito dos rolos no qual Moretti está metido E dizer a ele pra tomar muito cuidado Pra não entrar em alguma nova cilada junto do ex-marido de Guida Observando a casa de Elô praticamente 24 horas do seu dia Montez estará atento a tudo que a delegada diz A respeito da localização do mapa onde está o cofre Que ele pretende pegar junto de Pilar Após uma longa espera O marginal vai finalmente conseguir desvendar parte da informação E vai descobrir que o que eles querem tomar da chefe de polícia Está escondido em um dos tetos do apartamento de Elô Contando com a ajuda de Pilar O mafioso vai começar a arquitetar um novo plano Pra que eles consigam invadir a casa da delegada em um momento oportuno Pra finalmente recuperar o tesouro que eles tanto desejam Já contando com a participação de Leonor Como sua assessora pessoal na construtora guerra Cidália vai aproveitar que a irmã de Guida é nova na empresa Pra dar uma função bastante especial a ela Imaginando que Gil possa ser o aliado de Ari Que ajudou o rapaz a dar um golpe em guerra A executiva vai pedir Leonor, eu preciso que você fique de olho nesse Gil Eu não confio nada nesse rapaz E eu tenho as minhas desconfianças De que ele tenha ajudado o Ari a roubar as ações do guerra Pra se tornar sócio da empresa Mesmo sem saber como fazer isso A tia de Rudá vai prometer pra sua nova chefe Que ficará na cola do ex-namorado de Talita E que se ele tiver alguma coisa a esconder Ela vai dar um jeito de descobrir Acontece que as movimentações feitas por Ari Não vão ser tão simples quanto Cidália imaginava De forma surpreendente O arquiteto vai retirar todas as suas coisas da sala Que era de Talita Mas que agora ele ocupa E vai deixar a executiva e a coordenadora de marketing Muito intrigadas Longe dali Dante vai encontrar com Núbia E vai jogar umas boas verdades na cara da comerciante A respeito do caráter do filho dela Confirmando o que ela não queria acreditar de jeito nenhum O professor vai dizer que Ari roubou as ações de guerra E que o arquiteto deu um golpe no pai de Kiara No final do capítulo Kiara vai avisar a Brisa Que o exame de DNA está pronto E que em breve ela saberá quem é o seu parente próximo E que gêniu né Fala de Morte Morte E até a 번 Fala de Morte Tipo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri